Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, luz e paz aí para o seu coração, muita luz e paz e alegria para a sua vida. Só lembrando, para você fazer sua pergunta para mim é muito fácil, institutonamaste.com.br, manda sua pergunta aqui para a gente ou lá no nosso Instagram, que é o ricardomelo prosperidade. Gente, pessoal, tem uma pergunta da Maria, muito profunda, e eu acredito que ela vai tocar o coração de muita gente que escuta os pílulas. É em relação à mãe dela, ela fala o seguinte, meu nome é X, mas chame-me de Maria, então é o código que nós combinamos aqui. Então Maria, que não é Maria. Ricardo, eu tenho um problema grande com a minha mãe, infelizmente é muito difícil o nosso relacionamento a ponto de eu ter que me afastar dela. Não é uma coisa que eu gostaria, mas de certa forma me pesa, não queria que fosse assim, mas hoje é difícil conviver junto. Ricardo, será que eu sou culpada espiritualmente? Como o mundo espiritual me vê ao tomar essa atitude? O que você me fala? Hum, interessante, né? Gente, é muito importante a gente entender, primeiro, que o mundo espiritual não te culpa de nada, muito menos Deus, né? Nós é que nos culpamos ou nós nos absolvemos. Essa ideia que a gente tem de um tribunal contínuo que existe no universo, né? Em que alguém está analisando as nossas atitudes, dando um veredito culpado, inocente, isso é algo que vem da época da Idade Média, né? Daquela conceituação medieval, né? Do limbo, do julgamento, do céu e do inferno, que ainda é muito forte, né? Na mentalidade de muita gente. Mas é óbvio que Deus não age assim, né? Pensa bem, Deus é Deus, né? Deus conhece a sua alma, conhece a minha, sabe quem a gente vai ser um dia. O Senhor da vida nos conhece muito melhores do que nós mesmos. Então é claro que Ele sabe que a gente está em evolução, fazendo o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor seja limitado, né? Mesmo que o nosso melhor ainda, infelizmente, esteja atrelado a más escolhas. Bem, voltando para a questão sua com a sua mãe, o que eu quis dizer é que ninguém está te julgando. Eu acredito que você está se julgando porque, como você mesmo disse na sua fala, você se sente desconfortável. E eu vou te dizer que bom que você se sente desconfortável, né? Eu ia achar muito estranho você achar normal brigar com a sua mãe, ficar sem falar com a sua mãe, se distanciar da sua mãe, sendo que isso não te incomodasse. Então o fato disso te incomodar é um excelente sinal. Claro, sinal de que você quer o quê? Estabelecer uma linha de relacionamento saudável com a sua mãe, que você gostaria de que o amor entre vocês fosse mais fluido, mais tranquilo, que o relacionamento fosse mais saudável. Mas já que ele não é, talvez esse passo atrás que eu entendi, pelo menos da sua fala que você deu, ele seja importante porque você respira. Sabe, gente, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para depois dar três na frente. Eu me recordo aqui da estratégia do apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, né? Depois que Jesus aparece para ele na estrada para Damasco, e ele muito confuso, acaba discutindo com o Sinédrio, que até então, né, ele tinha uma postura de perseguição ao Cristo, e aí o Gamaliel, na oportunidade, né, um mais experiente no Sinédrio, fala, olha, se afasta, olha que importante isso. Ele podia ter pensado, eu não vou fugir, mas que bom que ele se afastou. Veja, ele ficou três anos à distância, mas ele pôde analisar melhor a vida dele, o comportamento dele, e ele volta, renovado, com energia renovada, com ânimo renovado, e muda a história do cristianismo, e se torna o apóstolo Paulo. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás para rever a relação, né? Porque quando você fica muito em cima, e está causando muita dor, muito atrito, nenhuma das peças evolui. O que não pode é a indiferença. É a pessoa que dá um passo atrás para falar, se vira, estou nem aí. Só o fato de você estar enviando a sua pergunta, questionando essa questão com a sua mãe, já mostra que você não está indiferente, concorda? Agora, qual que é a minha sugestão de maneira prática? Vamos falar de coisas que eu sempre falo aqui, mas não tem como pular, né, gente? Faça o evangelho no lar, porque isso vai te ajudar a se conectar com a espiritualidade nobre na sua casa. Aí, cada vez que você fizer o evangelho, você dedica à sua mãe, você coloca o nome dela no caderno de vibração que você pode ter no seu evangelho. Isso é lindo, você vai se sentir bem com isso. Ore sempre por ela, mesmo que ela não saiba, peça a Deus para que, de alguma forma, o tempo ajude vocês a se reconectarem e faça autoanálise, né? Porque, independente das dificuldades que a sua mãe tenha, todos nós podemos melhorar, né, gente? Como pessoas, nenhum de nós é perfeito. Então, mesmo que ela seja realmente a causadora maior dos problemas, eu não conheço o caso em detalhe, com certeza, há muitas coisas em você que você pode melhorar, trabalha nelas. Você não pode mudar a sua mãe, né? Mas melhorar o que está ao seu alcance em você, você pode, não só em relação à sua mãe, mas a vida. Sabe, gente, quando a gente faz a nossa parte em manter-se amando o ser amado, por mais distante que ele esteja, se aperfeiçoando, né, mostrando que a gente não está deixando o orgulho crescer, e a gente deixa a porta aberta para que essa relação se reconecte no melhor momento, então, a vida flui com facilidade. Porque o tempo sempre vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Se não coloca nessa existência, você põe depois. O problema não é, eu falo sempre para vocês, alguém jogar o lodo na gente, quando a gente pega, joga. Então, vamos vibrar pela sua mãe, vibrar pelo entendimento de vocês, vibrar pela parte que te cabe, que você pode melhorar, e talvez não tenha melhorado ainda, para melhorar, né, e quem sabe isso seja o suficiente para começar uma reconexão, e acreditar no poder do tempo, né, que cura tudo, que traz respostas, que nos mostra o caminho do bem, tá? Estou aqui vibrando por você, pela sua família, de verdade, viu, com todo carinho, tá bom? Gente, dois avisos super importantes para vocês que nos seguem, então, com muita fé. Vai dar três, né? Bastante, um rapidinho. Hoje eu vou fazer uma palestra na Casa Espírita Célia Xavier, que eu amo tanto aqui em Belo Horizonte, né, ali às oito horas da noite, sintam-se convidados, você que é aí da região, o Grupo Célia é uma bênção, é um tesouro que está na nossa alma, né? Então, primeiro. Segundo, você já sabe, estou te esperando, né, 29, 30 dias, primeiro, o maior evento de espiritualidade do Brasil, aqui em Belo Horizonte, o Prosperidade Plena, tem vagas ainda, se inscreva, você pode vir no presencial, pode optar pelo online, sendo que no presencial, se você conseguir se inscrever, você ganha uma vaga extra, tá bem? E o terceiro anúncio, eu vou começar a falar agora, porque muita gente está falando, pô, Ricardo, mas você só está falando nas redes sociais, não está falando a pílula, não estava sabendo? Falei, opa, então, deixa eu dar a chance igual para todo mundo, né? A gente vai fazer, pessoal, uma Black Friday também, né, chamado Black Quântica. Vai ser dia 19 de novembro, em que a gente vai oferecer oportunidade para muita gente que nos segue, né, que quer fazer os nossos cursos, mas nem sempre tem a possibilidade financeira de tempo de poder ter uma oferta da nossa história, né? Então, são seis cursos pelo Presti1. Então, é histórico isso, vai ajudar muita gente, talvez você se interesse. E se interessar, o link está no banner da pílula, tem uma lista VIP, entra nela, porque é lá que a gente está passando todas as informações. Combinado? Então é isso, pessoal. Beijo grande para todos vocês, obrigado a você que compartilha as pílulas e, ó, vamos lá, hein, fazer sempre a nossa parte. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve. Tchau, tchau.